O mundo está em trevas, a dor, o desespero e a aflição Não resiste paz, não resiste compreensão De homem para homem, de irmão para aquele irmão Existe uma esperança É Jesus, o eterno salvador Salva, perdoa e nos dá uma vida de amor Meu irmão, está na hora de sermos a luz deste mundo sofredor Levando esta mensagem de fé e confiança Sabendo que Jesus é a única esperança Existe uma esperança É Jesus, o eterno salvador Salva, perdoa e nos dá uma vida de amor 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 Uma vida de amor